E Kardec vai dizer em Viagem Espírita de 1862, um livro admirável que vocês podem ler na Kardecpédia também, gratuitamente, no seu discurso terceiro, e que nós só vamos ter, de fato, a prática da caridade quando ela for sustentada nesse tipo de crença. Numa crença da imortalidade absoluta, senão vai ser difícil convencer as pessoas de que elas têm que mudar. Porque o materialista vai dizer, ah, eu vou fazer esforço, para quê? Eu vou morrer daqui a pouquinho mesmo, deixa eu viver minha vida, os outros é que se dane, enquanto eu puder ter meu prazer, minha alegria, é só isso que eu tenho, eu vou morrer daqui a pouco. Para quê? Que eu vou pensar nos outros, renunciar, porque toda a vida social, para paz, para equilíbrio, tem renúncia. Renúncia. Todos nós sabemos, a vida familiar tem renúncia. Marido que não aprendeu a renunciar, esposa que não aprendeu a renunciar, não convive. Não é só o que eu quero, não é só o que eu desejo. Tem outro? O que o outro quer? O que o outro deseja? Todo esse processo de convivência exige renúncia. E para que renunciar, se eu vou morrer amanhã? Então, sem uma crença na imortalidade da alma, bem sustentada, é difícil a moralização. Por isso Jesus previu, né? Lá mesmo, quando ele disse que enviaria o Consolador, para restabelecer todas as coisas, para ensinar o que ele não podia ensinar, porque ele já sabia que não seria suficiente. Porque faltava dar o pensamento dele, um fundamento lógico, científico, bem construído, foi o que Kardec e os Espíritos fizeram. E eu lembro sempre, tem uma passagem do Espírito de Verdade também no Evangelho, que ele diz assim, o Espiritismo é o supremo apelo de Deus aos homens. Olha que frase. Supremo apelo de Deus aos homens. A gente pode fazer uma interpretação assim, não espere uma quarta revelação. É o supremo. O que é o supremo? Não tem outro maior. Quer dizer, se você não se emendar com uma terceira, se a gente não tomar jeito com essa terceira revelação, esqueça. Não vai ter uma quarta. Porque não tem algo mais forte do que algo sustentado numa razão muito bem construída, apoiada em fatos. O que você quer mais sólido que isso? Algo que se sustenta nos fatos e numa razão lógica muito bem construída. O que pode ser mais forte que isso? Se você não se convence com isso, não espere que vai surgir algo diferente que vá convencendo, porque você já tem as bases necessárias para ter um convencimento. Então, veja o papel importante que nós vamos ver do Espiritismo em todo esse processo. O que você não se chama? O que você não se sente? Obrigado.